Considerada a alma de um projeto de interiores, a iluminação desempenha um papel fundamental na decoração de um ambiente. Com ela, é possível criar diferentes climas em um mesmo espaço e transformar sua casa ou seu escritório. É o que você vai ver nesta reportagem. A decoração é uma área que guarda diversos segredos. A iluminação de ambientes é um deles. A forma como se utiliza a luz, natural e artificial, cria personalidades totalmente diferentes para o mesmo ambiente. O papel do decorador é interpretar o cliente e seu espaço e destacar ou ocultar elementos por meio de iluminação direta e indireta. Com a iluminação, com esse projeto iluminotécnico que a gente chama, você pode ter no mesmo local várias cenas. Você pode criar cenários mesmo. É como se você estivesse ali na novela, né? Um dia você quer uma coisa mais escura, outro dia você quer um lugar mais claro, um dia você quer valorizar mais um ambiente. Um bom projeto você valoriza com uma boa iluminação, focando o que você tem de melhor naquele projeto. Então se você não valoriza aquilo que você quer destacar, você não tem um bom projeto. Mas não é só quem vai morar no imóvel que percebe os benefícios de um bom projeto iluminotécnico. Muitas vezes, um bom projeto pode valorizar bastante uma casa, apartamento ou escritório, pois transparece o cuidado do proprietário com seu patrimônio. A pessoa chega, vê aquele ambiente todo iluminado, todo bem elaborado, valoriza o imóvel. É mais fácil de ser vendido, de encantar o cliente. A iluminação vai estar focando, vai estar destacando tudo o que você está colocando nesse ambiente. Então às vezes você gastou um dinheiro ali com o piso, com um bom forno, com uma boa cortina. E se você não tiver uma boa iluminação, às vezes isso pode ficar em vão. Então junto com tudo o que você está adquirindo, que aquele imóvel vai colocando, e mais uma boa iluminação, realmente faz uma diferença enorme no projeto. É por isso que a contratação de um decorador profissional é um investimento para seu imóvel. Um bom projeto de iluminação agrega valor e torna o ambiente mais aconchegante e humano. E existem projetos para todos os bolsos. Basta ver o que se adequa ao seu orçamento. Hoje você tem N fábricas, N produtos, o mercado abriu muito, tem tudo quanto é tipo de luz, tem ambientes maiores, menores, você pode ter o recurso do gesso, dos embutidos, dos plafons, dos abajus. Então hoje, qualquer um pode ter uma boa iluminação. Existem diversas lojas e profissionais que podem ajudá-lo a recriar os ambientes de sua casa. Se quiser mais informações, nosso e-mail você já sabe. contato.arroba.programa.tvmóvel.com.br